Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por Ateangolan, até lá de vocês Abel Pedro Samba esta é a nossa conta oficial do YouTube, para quem quiser dar uma força é só clicar em se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos esta é a minha página, o meu Instagram oficial, para quem desejar me acompanhar ou saber mais sobre mim e conversar ou interagir comigo, é só se inscrever ou me seguir e depois mandar a mensagem desejada nós temos um grupo no Telegram, de bate-papo, onde falamos sobre empreendedorismo digital ou tudo que tem a ver com o digital, mas o objetivo é dar dinheiro a cada um pessoal, o vídeo de hoje nós vamos aprender a enviar nossas mercadorias, ou seja, tirar as nossas mercadorias direcionadoras da rede direcionadora MyOS para Angola mas eu tenho aqui três encomendas como vocês podem observar se você prestar atenção, dependendo da tua necessidade para cada encomenda tem um valor específico que são por exemplo, uma encomenda são 139, dependendo do tipo de transporte que você deseja e duas já vão 273 para isso, para o sucesso do nosso vídeo, primeiro tem que abrir duas abas da MyOS um, onde está a preferência de pagamento, onde nós vamos encontrar os métodos de envio e outro para você fazer a simulação, afim do frete ficar mais econômico pessoal então eu vou selecionar primeiro DHL Express, Smile Box, normalmente são artigos pequenos e vou clicar em salvar, cliquei em salvar este mesmo artigo e vou clicar, vou atualizar aqui para a gente verificar se o preço modificou, e pessoal, se o preço modificar eu não vou mandar as três encomendas de uma só vez, eu vou mandar por etapa porque vai me ficar mais econômico pessoal vamos clicar primeiro neste makebook, vou abrir para vocês não falar que o falecido Abel era mal afinal de contas eu sou boa pessoa, está a processar, e vamos clicar para ver as fotos aliás não vou mostrar foto deste único computador, vou mostrar de todos os equipamentos que eu tenho para receber pessoal, este aqui é um dos, vamos selecionar o segundo, está em processamento este é um computador que eu comprei 160 mas conversei com o fornecedor a fim de adicionar o valor de 99 dólares, é só verificar o computador, ok pessoal, este aqui é o nosso segundo computador e por último temos a nossa câmera de gravação tendo em conta que o canal Arte Angola está a crescer o pessoal solicitou mais qualidade dos nossos vídeos então para atender a expectativa dos nossos seguidores decidimos comprar uma câmera na ebay assim vocês poderão ver os nossos conteúdos mais nítidos e até porque nós também desejamos mostrar quando estamos a fazer uma entrega, quando estamos a resolver um problema relacionado ao mundo digital vamos clicar numa das encomendas para verificar o preço do frete, vocês podem ver que se eu mandar um artigo um artigo vai ficar 64 dólares pessoal e se eu mandar dois quando é que fica vai me ficar 200, 209 né vamos fazer o cálculo para verificar 200 não 64 vezes 2 nos ficaria 128 dólares o que que isso quer dizer? quer dizer que se a gente mandar um dispositivo ou computador ou telemóvel por etapa nos ficará econômico além de ficar econômico tu não corre risco de ser taxado quando chegar aqui em Angola então eu vou enviar um dos produtos para meu endereço e pessoal depois vamos enviar outro para um endereço ou seja vamos enviar com transportadoras diferentes pessoal então vou clicar neste primeiro computador e vou selecionar vou criar a solicitação de envio mas lembrando que este é a DHL pessoal vamos verificar total teria que pagar 76 dólares né então eu vou clicar em enviar 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 agora ok enviar agora ok pessoal nosso primeiro pedido foi efetuado com sucesso agora vamos aqui pessoal na segunda aba né vamos trocar a transportadora a fim da gente não pagar muito então eu vou escolher agora vou escolher agora vou escolher Aramex e vou clicar em salvar né vou clicar aqui em histórico clicar em histórico onde é que está a minha as minhas encomendas ok pessoal a segunda encomendas né que é este notebook também vou clicar em criar solicitação lembrando que já salvei né troquei para Aramex não pode ser tudo pela DHL se não vai ficar um preço muito elevadíssimo então pessoal a forma é a mesma vamos clicar em efetuar o pagamento enviar agora ok pessoal mas não se esqueçam de verificar sempre o vosso endereço vamos clicar em enviar e vamos clicar em celular e aí o pessoal conseguimos enviar dois make book né para angola com transportadora diferente e aqui nós vamos poupar valor né como vocês acabaram de verificar esta máquina eu vou enviar outra espera do iPhone X que alguém me encomendou eu vou enviar essa máquina junto com iPhone X né como normalmente os artigos são de que para equilibrar bem o preço são de 8 libras então eu vou enviar a máquina com o iPhone juntamente na mesma caixa pessoal pessoal esta era a vídeo aula de hoje espero que tenham gostado e a ideia é sempre ensinar ou passar aquela dica assim de não fazer nossos irmãos perderem dinheiro mas sem ganhar e quanto mais pouparem melhor pessoal me siga no Instagram me siga no Tik Tok aí está o meu contato do WhatsApp né aí pessoal não seja mal educado se inscreva no nosso canal abaixo da descrição do nosso vídeo vídeo terá o link pessoal do nosso grupo no telegram um forte abraço e até já tchau tchau